Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje, finalmente, as crianças vão voltar pra casa Porque elas passaram uns dias das férias lá com a avó Então hoje é o dia delas voltarem pra casa Inclusive, só tão voltando hoje porque eu insisti muito Se fosse pela minha mãe por elas, passava as férias inteiras lá Falei, não, que eu quero um pouquinho também Que tu quer fazer um monte de coisa, porque casa de avó ainda Mas a minha mãe é a melhor coisa do mundo Porque são as coisas mais gostosas Não tem horário, assim, pode ficar até tarde na TV E brinca, e praia Praia, não tem como competir com praia também, né? Mas elas sentem saudade da mãe Eu sempre falo com elas no telefone Aí elas falam, mãe, tô com saudade, mas não quero ir não Quero ficar mais um pouquinho, quero ir na praia Quero ir no parque, só que o parque, por exemplo Como elas falaram, muito querendo parque de diversões E tem época pra ir pra lá Falei, filha, vai demorar pro parque de diversões e praia Que eu não sei nem quando que é Mas enfim, gente, vou fazer um bolinho agora Elas tão pra chegar, devem chegar daqui uma horinha Duas horinhas no máximo E eu vou fazer um bolo Inclusive, vou aproveitar pra fazer um bolo Massa pronta que eu tinha aqui Que eu tinha mania de comprar Tenho mania, eu gosto de comprar bolo de massa pronta Que é muito prático Eu gosto de fazer bolo normal também Mas quando a gente tá com pouco tempo Acho que a coisa mais prática é bolo de massa pronta Então eu já tinha um aí de cenoura Eu vou fazer esse Gente, que calor é esse? Vocês estão me atando? Parem tudo quando é um lugar Aí hoje não chove não dá não Nem sei se vai chover Mas quando chove aqui em Friburgo Eu não sei se vocês estão Se na cidade de vocês tem notícias aqui Mas tem saído bastante notícias Anteontem até saiu Ontem ou anteontem Saiu até no jornal assim Do SBT, assim, nacional Do SBT Sobre Friburgo Porque quando cai chuva É muita chuva É chuva muito pesada Por pouco tempo, mas muito pesada Então acaba acontecendo um monte de coisa Ah, gente Deixei esse pacote aqui, ó Tô vazio Pra lembrar de contar uma coisa pra vocês Que aconteceu Mas... Ah, eu vou contar de uma vez, ó Quando eu pedi um sanduíche Um sanduíche pra mim E um quibe pro Johnny Que tava com desejo de comer quibe Peguei e pedi Botei pra passar no meu cartão Na bandeira do meu cartão Pra passar na entrega Chegou aqui O cartão não passava de jeito nenhum Esse cartão tem limite Porque a maquininha não aceitava o cartão Sendo que eles botaram a opção Né? Porque a gente não simplesmente bota crédito Pronto E eles, velho Não, a gente bota a bandeira certinho E eles tinham botado a opção que eu aceitava Só que não aceitava Aí chegou aqui o cartão Que eu não faço de jeito nenhum Aí eu falei assim Tentou três vezes Eu falei com o motoboy assim E agora? O que vai fazer? Ah, não sei Liguei pra lá Aí a moça falou assim Você aguarde só um instantinho Que eu vou falar com o meu gerente Pra ver o que a gente pode fazer Né? Porque a gente já tinha feito o ano A gente já tinha ocupado o motoboy E eu também já tava esperando Deixa eu ver o que esse aqui precisa Esse precisa de leite gelado Óleo de soja E ovos Aí a moça liga Ficou um tempo Acho que eu fiquei quatro minutos nessa ligação Gente, vou usar leite desnatado Que eu só tenho desnatado Aí deu esses minutos esperando Ela falou assim Ah, meu gerente não tá Eu falei E agora? Ela falou Vai ter que voltar, né? Porque também como é que eles vão deixar o negócio sem receber, né? Aí tá Eu falei Poxa, que pena, né? Que eles botaram que aceitava a opção E na verdade não aceitavam Aí tá Aí não deu dez minutos A moça me liga novamente Dez minutos Dez, quinze minutos no máximo Ah, é porque eu consegui falar com o meu gerente Ele falou Como você é uma cliente que sempre compra aqui Que poderia deixar pra você pagar outro dia Aí eu falei Ah, tá bom Aí voltou aqui E hoje eu fui lá pagar Doideira, né, gente? Parece assim Uma história que não tem muita novidade Mas, poxa Complicado Você chega em casa Eu só tava com cartão Eu não tava com dinheiro Ainda tinha que pedir dinheiro no Johnny Porque eu não tinha dinheiro Só tinha cartão Aí É chato, né? Você pedir um negócio Chega em casa O cartão não passa Mas nesse caso, né? Porque às vezes a gente Acaba o limite Às vezes não sei o que Nesse caso, não A maquininha não aceitava meu cartão Eu ia até gravar um vídeo sobre isso Só que eu achei que não era Tanto que eu ia gravar um vídeo Eu ia levar vocês lá na loja Sabe? Aí cheguei lá na loja Pra pagar hoje também Ninguém sabia de nada Cheguei lá na loja Pra pagar hoje Aí eu falei Ah, sou eu A moça do Não sei o que É da iFood Ninguém sabia de nada Mas enfim Consegui falar com o gerente Lá, deixei o dinheiro com ele Mas achei legal a atitude Achei bem legal Ó Gotei 160ml de leite 80ml de óleo 3 ovos E vou bater Em velocidade alta Por 5 minutos E depois quando estiver pronto Eu faço a caldinha Pronto, olha como é que é prático Aí enquanto ele vai assando Porque eu não gastei muito tempo Eu vou secando a loja ali Quando eu lavei Vou terminando de organizar as coisinhas Pra receber as meninas, né? E aí outras coisas eu já comprei Tipo, comprei algumas gostosuras Comprei frutinhas Comprei banana, ameixa Comprei Melancia Aí comprei danone Yakuti Biscoito E aqui também tem férias Gente, minha mãe acabou de ligar Falando que ela tá tipo assim A 5 ou 10 minutos daqui Então vai ser tempo só de botar o bolo no forno Ainda bem que tem outras coisas Mais cedo, gente Não tava aqui pra eu fazer Porque eu tava trabalhando muito hoje Parei agora um pouco pra ir lá na rua Por isso que eu tô toda arrumada Porque eu fui lá na rua Entregar o negócio lá Usou Dinheiro A gente recebeu uma ligação Tô meio susto Porque eu pensei que eu tinha perdido o vídeo Minha mãe já deve estar subindo Ela falou pra eu pegar ela lá em cima Porque as crianças já levaram bolsa de roupas Bolsona de brinquedos E minha mãe ainda trouxe umas coisas pra mim Que ela trouxe da roça Então tá cheio de coisa pra descer Eu vou lá em cima ajudar ela Eu ia filmar a gente Se encontrando Porque eu pensei que ia ser aqui embaixo Minha mãe chegando Mas como eu vou ter que ir lá em cima Fica difícil de filmar Quando eu voltar As meninas já vão estar aqui Laranjinha, né? E eu comprei da marca Que eu gosto muito Que é a Freshman Agora já vou subindo, gente Porque eles já devem estar chegando aí Ai, eu adorei esses cachos tanto Fazia tempo que eu não fazia cachos assim Que eu faço no dia anterior Ultimamente eu tava fazendo no mesmo dia tirando Quando eu faço no dia anterior Ele fica mais fechadinho Fica mais definido Então tá Já volto com as meninas em casa Gente, tô tanto na correria Correndo pra lá e pra cá Com minha mãe e com as crianças Que eu esqueci o bolo Simplesmente deu um cheirinho de queimado E eu acho que queimou o fundo dele Gente, salvei o bolo Ó Botei a calda ainda A parte queimada eu tirei todinha Gente, queimou Eu esqueci do bolo Minha mãe chegou E eu ia lá em cima E eu ia lá embaixo E via as coisas Agora tá Tá uma zona aqui em casa também, né? Porque minha mãe trouxe um monte de sacaldas Crianças E tá tudo por aí, ó Minha mãe trouxe um sapato Pra mim também Tudo por aí Manu já agarrou no celular aqui Pegou o bicho do celular Manu Manu E Rebeca Agora é sempre assim Tenho tempo de adaptação Pra voltar os costumes Eu vou pra ficar mais juntinhos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o seu like É um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.